Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, desconsiderem essa minha cara aqui, ó. Zero maquiagem, zero tudo, porque é vida real, né? Tô aqui em uma segunda-feira, limpando a minha casa, acabei de lavar a louça, e vou passar um paninho aqui na cozinha. E aí eu decidi gravar pra vocês uma resenha de um produto que tá sendo, assim, uma mão na roda desde que eu comprei. Eu queria muito testar, mas eu fiquei meio na dúvida se era bom, se não era. Eu decidi comprar pra fazer o teste, e eu simplesmente amei a facilidade, a praticidade, né, desse rodo pra limpar aqui o chão. Além de não ter que ficar molhando a mão, lavando o pano toda hora, é super prático e limpa direitinho, gente. Dá pra lavar, dá pra esfregar, dá pra enxaguar tudo em um só. Então eu vou aproveitar que eu vou limpar aqui o meu chão, e vou fazer uma resenha do rodo mágico pra vocês. Pra quem aí tiver na dúvida também se é bom, se não é bom, se compensa, se não compensa, acompanha o vídeo e bora lá começar. Gente, como eu disse, vida real, tô aqui, né, vou limpar meu chão. Então ele tá bem sujinho, como vocês podem ver. E, ó, o rodo mágico, ele vem com essa base, né, esse suporte aqui, tá vendo? Que tem essas duas partes separadas. Então a primeira parte é a parte que a gente lava. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, é a parte que a gente lava o rodo, então eu coloquei água limpa aqui. Água sem nenhum produto, só água mesmo. E aqui é a parte que a gente enxágua, né, que a gente torce o rodo, então aqui fica vazio, porque a gente vai lavar e vai enxágua aqui. Então não precisa ter água nessa parte. Se você quiser colocar água nessa parte também, água limpa, aí fica a seu critério. Tem gente que coloca aqui produto, né, candida, desinfetante, e aqui coloca a sua água. Eu prefiro colocar água pura e tacar o produto no chão. Então é assim que eu uso, água e vazio. Aí vem com essa taca aqui, ó, que é tudo muito prático, tá vendo? Você coloca, encaixa e pronto. Ó. E ainda vem com essa alcinha pra gente carregar, ó, de um lado pro outro. É bem pequenininho, tá vendo? Ó, quase o tamanho da minha mão, então não ocupa muito espaço também. É super prático. E a parte do rodo. Ó, ele é assim, essa parte aqui que a gente segura. Ele tem um ganchinho, né, pra você pendurar em algum lugar, caso você queira. Ele é bem confortávelzinho aqui, ó, almofadado na mão, então é bem macia essa parte. E aqui embaixo, ó, ele tem o rodo. Eu troquei pra gravar o bicho pra vocês, porque a minha outra parte aqui de baixo tava bem tardida, bem suja. Essa aqui tá ali nobinha, eu nem usei ainda. Ela tá manchadinha assim porque tá molhada, tá vendo? Porque eu acabei de lavar ela, mas eu não usei ainda, tá novinha. E ela é de velcro. Ó. Pra trocar é super simples. É só você tirar o que tá e colocar o novo. Tá vendo? E ela gruda, ó. Só essa parte que a gente troca. Bem facinho, tá vendo? E aqui, ó, a base dele, ele vira, ó. Pra gente poder lavar no balde. Então esse lado não trava. E esse lado trava. Na hora de lavar, a gente tem que colocar no lado que trava. Pra ele ficar durinho, tá vendo? Não. Gente, coloquei um pouquinho de suco aqui no chão. E coloquei umas gotinhas de ketchup também. Que é bem mais pigmentado, né? Pra vocês conseguirem ver como ele realmente limpa. Então o que eu costumo fazer? Eu pego o produto que eu vou usar. Jogo no chão. E já venho direto com o rodo. Pego o meu rodo. Passo aqui. É instantâneo, gente. É na hora. Tá vendo? Aí eu viro aqui com o pé mesmo. Do lado que trava. Venho aqui. E lavo. Agora o ketchup. Eu não vou enxaguar ainda. Porque acredito eu que o ketchup precisa, né? De um pouquinho mais de água. Ó. Aí volto. Tá vendo? Eu não preciso me abaixar em nenhum momento. Pego o produtinho de novo. Vou jogar ali. Venho com o meu rodo. E ó. Se eu quiser jogar detergente também. Quer ver? Vou jogar um pouquinho pra vocês verem de detergente. Eu joguei um pouquinho de detergente. Então eu vou fazer espuma. Vou lavar o chão. Não tá fazendo espuma. Mas tá fazendo espuminha. Eu acho que dá pra vocês verem por aí. Eu consigo lavar o chão. Tá caso por qualquer produto. Cândida, detergente, produto que eu costumo usar. Eu geralmente uso cândida. Bastante cândida. E às vezes eu lavo assim com detergente também. Quando tá muito sujo. Então ó. Tá vendo? Esfreguei. Agora eu venho com o meu pé. E coiso no lado. Porque trava, ó. Travou. Venho aqui no potinho. A gente enxágua. Pra tirar todo esse sabão. E depois a gente torna. Não precisa se abaixar. Tá vendo? Ele faz o trabalho completo. E aí. Só passar aqui de novo. E tá vendo? Como já fica limpinho. Ó. Quando eu faço detergente, né. Eu costumo enxáguar de duas a três vezes. Mas se é só pra dar uma limpadinha mesmo. Pra tirar o pó. Uma vez é o suficiente. Ó. Ficou bem limpinho. Na primeira vez. E eu amo, gente. Me ajuda demais no dia a dia. Fora que não precisa estar lavando o pano. Estendendo. Se abaixando o tempo todo. Ó. Ele sozinho. Faz o trabalho completo. E é isso, gente. E é isso, gente. Essa foi a resenha do nosso rodo mágico. É um utensílio doméstico que eu ando usando demais. Me ajuda muito no dia a dia. Eu acho super prático. Eu comprei no Mercado Livre. Eu vou tentar encontrar alguns anúncios daqui. Pra mostrar pra vocês. Mas eu paguei, se eu não me engano. Foi 70 ou foi 79. Já com o refil que eu acabei de colocar. Que eu ainda não tinha usado. Então assim, eu usei ele por uns 4 meses. Com o primeiro refil. E agora eu troquei, né? Pro segundo. Vou lavar o primeiro. Então dá pra ir utilizando os dois. Eu acho que não vai ter necessidade de comprar outro tão cedo. Eu já tive aqueles mop que a gente roda. Já tive aquele outro que a gente puxa, assim. Estica. Pra poder torcer. Mas pra mim, esse dar de 10 a 0, sem dúvidas. É o melhor que eu já usei, na minha opinião. Então eu super indico aí pra vocês. E pra quem tinha dúvidas. Se é bom, se é ruim. Se é prático, se não é prático. Fica aí a minha experiência. O meu depoimento. Eu gosto muito. E eu indico pra todo mundo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você achou que é bom. Que não é bom. Que é prático. Enfim. Deixa no comentário a sua opinião. Um super beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.